Boa noite, amigos. Aqui vos fala o Matheus Chibusto, do canal Cicatron. É com muito pesar que nós trazemos... Aqui trazemos não, porque eu acho que todo mundo, infelizmente, já sabe, né? A notícia da morte do Jason David Frank. O nosso inesquecível Tommy Oliver, de Mighty Morphin Power Rangers. E de muitos outros... Em muitas outras franquias do Power Rangers, ele já foi regurgitado. Já o colocaram de volta lá, né? E muitas vezes era feito... Era mesmo como uma espécie de tributo ao papel que ele teve naquela franquia. Mighty Morphin Power Rangers. Na época, quando saiu, que era a versão americana, Super Sentai, teve um sucesso absurdo. A audiência, certo? As vendas de DVD... DVD não, era videocassete. Mas depois DVD, né? As vendas de videocassete. As vendas de DVD. O lucro, certo? Foi uma coisa enorme. Enorme, 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 enorme. Certo? No caso, o Gárbulas foi, junto com o universo animado da DC, talvez o desenho animado mais ambicioso dos anos 90. De fato, Gárbulas foi, talvez, o projeto de desenho animado mais ambicioso, ao meu ver, que a televisão americana já teve. E Gárbulas fez, na época, um sucesso enorme. Sucesso gigantesco. Mas foi cancelado. O Greg Weisman, que é o roteirista de Gárbulas, que é um dos grandes roteiristas americanos do público infantojuvenil, disse o seguinte. Houve lá uma reunião na Disney, né? Que a Disney, naquela época, dos anos 90, produziu muitos grandes desenhos animados, muitas grandes séries de desenhos animados, como aquele novo universo do Pato Donald, né? Que hoje é pouco lembrado. Eles disseram lá. Não. Gárbulas fez um sucesso extraordinário. Mas nós esperávamos que fosse bater Mighty Models com Power Rangers. E não conseguiu. Então, Gárbulas durou dois anos. Isso é ótimo, certo? Mas está na hora de cancelar, certo? Não merece esse, digamos assim, esse projeto tão audacioso que querem. que planejava que o Weissman, né? Ele planejava que houvesse um universo Gárbulas, dezenas de séries do Gárbulas, como teve do Power Rangers, né? Então, o Mighty Models com Power Rangers vendeu muito brinquedo, muito videocassete, DVD, produtos, teve conversão, teve tudo o que você possa imaginar. teve tudo o que você possa imaginar, certo? E isso no mundo inteiro. Primeiro nos Estados Unidos. Aí depois, meu amigo, quando foi para o mundo inteiro, quando foi para o mundo inteiro, aí é uma mina de ouro, certo? Aí é dinheiro que não acaba mais, certo? Ali foi uma mina de ouro. E o Jason David Frank, no personagem do Tommy Oliver, foi um dos grandes responsáveis para tal. No início, o Tommy Oliver, ele era o Ranger Verde. E depois ele não só se tornou o Ranger Branco, nas temporadas seguintes do Mighty Morphin, certo? Como também tornou-se o líder do grupo. Por quê? Em primeiro lugar, porque a produção do Mighty Morphin Power Rangers foi muito ambiciosa, muito cara, e também algo que não se sabia na época, muito turbulenta. Havia muitos abusos verbais do elenco, do casting. Houve muita, era muita pressão. Os salários, frequentemente, não eram pagos, ou era paga uma mixaria muito grande. E o Jason era uma das pessoas que melhor conseguia aguentar tudo isso. O elenco era um pessoal muito maluco. Tinha muita gente com problemas naquele elenco. E o Jason era ainda uma das figuras mais estáveis. Tanto que tiveram que substituir até mesmo o Ranger Vermelho. Ranger Vermelho. Uma coisa impensável. E ele que era o Ranger Verde, depois foi colocado para o Branco e se tornou o líder da equipe. Aí veio o segundo detalhe. Segunda coisa que fez o Jason ser tão importante. Porque ele tinha, além de ele ter um carisma muito grande, ele preenchia muito melhor que os outros, o que era exigido de um Power Ranger. Por quê? Em primeiro lugar, porque todo Tokusatsu, eu considero que uma das razões para o Power Rangers ser, no geral, melhor que a Super Sentai, tem exceções. Mas, em regra, é melhor. O Power Rangers é melhor que a Super Sentai. Mas, uma das razões é porque todo Tokusatsu tem que criar uma harmonia, um certo grau de harmonia, um certo grau de equilíbrio entre o cômico e o dramático. E essa receita é algo difícil de se conseguir. Porque, se for dramático demais, fica uma coisa muito triste. E, se for cômico demais, a suspensão de descrença é prejudicada, desse tipo de obra, é prejudicada. E ele sabia manter essa, digamos assim, harmonia. nisso, ele era muito bom. Ele era um personagem que conseguia muito bem manter essa harmonia. Por exemplo, aquele Power Rangers em que ele voltava como professor, que é aquele Dino Trovão, falhava completamente porque ele era muito triste, muito intimista. Inclusive, dava a ele, ao Tommy Oliver, uma releitura, meio que colocava aquele personagem no passado dele, em alguns casos, em vários problemas existenciais. Que era um negócio que eu achava muito tosco. Certo? E, o que ali é com a morte dele, não envelheceu nada bem. E, ainda por cima, pois é, esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte, é porque o Tommy Oliver do Jason era um personagem que refletia muito bem esse ideal cavalheiresco do Tokusatsu. Aliás, isso é outra das razões pelas quais o Power Rangers é melhor que o Super Sentai. Vejam, o Tokusatsu, em grande parte, ele é inspirado no cavaleiro medieval, até por ter sido criado por um cristão. Certo? O Eid Tsuburaya era um conversa ao catolicismo. Ele não é um samurai que tem o poder, o samurai, ele tem o direito de matar os mais fracos. Você irritou o samurai, ele pode, na mesma hora, sacar lá o akizashi dele e te matar, na mesma hora, fazer uma execução dele. Uma execução. Ele é um cara, na verdade, ele está mais próximo, o herói de Tokusatsu, de um cavaleiro medieval que tem um dever com os mais fracos. E isso é algo que os Power Rangers sempre souberam fazer muito bem. Eles souberam aproveitar esse motivo muito melhor do que a Super Sentai. Super Sentai é um carnaval. Certo? Super Sentai é um carnaval. Super Sentai é para vender brinquedo mesmo. Não é para outra coisa, não. tem exceções, mas em regra para vender brinquedos. E você tinha aquela figura que tinha um aspecto, uma maneira, assim, muito cavalheiresca de se portar. Ou seja, o Jason era o ator que melhor sabia, podia dar conta do recado. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais ele não, ele nunca deu certo para outros tipos de papel. Acho que ele nunca nem tentou muito. Agora, como muitos outros atores dos Power Rangers, ele também era alguém estável. Existe meio que uma tradição de pessoas estranhas, pessoas que têm problemas serem Power Rangers. Já teve muitos casos disso aí. no Mighty Morphin, então, um negócio assim, acho que tinha que ter um psiquiatra lá no meio daquele elenco para ele no meio de cada gravação. De tanta confusão que era. Mas, ele foi um ator que soube muito bem o Jason criar um personagem que tivesse entrado na memória coletiva como um exemplo de herói. O herói que é uma figura na mídia ocidental e em menor grau no resto também. tão esquecida, tão ironizada, tão menosprezada, tão duvidada e tão duvidosa. Ou seja, estamos diante da morte de alguém que conseguiu mostrar a milhões de crianças no mundo inteiro a imagem de um herói cavalheiresco que há muito tempo já se considerava no ocidente obsoleto, superado, esquecido. nisso foi alguém que satisfez muito bem um papel de que tanto precisávamos. oremos todos pela alma de Jason David Frank, requiem etterna dona eis domine, et lux perpétua luthi et eis. Um forte abraço a todos e até logo. tchau. tchau. tchau.